A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha Seguindo Unpull Comin' O que é isso? Quero me dizer que não é bom Não quero pisar que passa no pau Que me sentou sem ver em cada um Não vai ligar sem olhar Sem saber em dar concentração Que ser um lado amor a cobrar Que foi o que eu disse com o caminhão Para se sentir lugar Mas não, não Tem que rezar, tem que rezar Eu me leve em cada um Andar em cada um Um carro, um carro, um carro Eu, eu Tem que rezar, tem que rezar Deus me deve encarnar Não vai encarnar É um carro que tem que rezar Onde é um carro que tem que rezar É um carro que tem que rezar Teres me dar em casa, não me dar em casa Pau, tu, caos, pau, tu, caos Eu, eu Teki reza, teki reza Eu, eu, eu Eu, eu, eu